Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, trazendo informações para a gente. A gente tem falado muito a respeito das doações, das arrecadações que têm sido levadas para o Rio Grande do Sul. Em Campo Grande também, muita mobilização, muitas pessoas colaborando, ajudando, né Adriano? Bom dia para você. É isso mesmo Ana, bom dia, bom dia a toda a nossa audiência e o governo do estado também está ajudando, enviou dois caminhões com água e com equipes que vão auxiliar no resgate às vítimas dessas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Esse carregamento com 30 mil unidades de copos d'água e também com as equipes de resgate que vão atuar no estado gaúcho por duas semanas, saíram da governadoria aqui em Campo Grande com o destino a Porto Alegre e devem chegar entre sexta e sábado na capital gaúcha. Lembrando que uma equipe de resgate já tinha sido enviada na semana passada para atuar nas cidades de São Leopoldo e Canoas. Aqui na capital, como você disse, diversas pessoas também se mobilizam para ajudar a população no Rio Grande do Sul que sofre com essa tragédia. Temos aqui na cidade dois centros de tradição gaúcha e eles estão arrecadando mantimentos para enviar ao sul do país. O principal pedido é mesmo por água e alimentos não perecíveis, além de kits de higiene. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística também está ajudando, cedendo as carretas que vão levar os mantimentos até o sul do país. Uma ajuda muito importante nesse momento de calamidade que o Rio Grande do Sul está passando. Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado, o número de mortos já chegou a 100 e outras 130 pessoas estão desaparecidas. As enchentes atingiram 425 municípios e mais de 160 mil pessoas estão desalojadas. Toda ajuda, então, é bem-vinda. Sei que em Três Lagoas também tem vários pontos de doação. Então, a gente pede, quem puder, doe água, alimentos, kit de higiene. Lembrando também, vários pontos estão pedindo ração para os animais. Vários animaizinhos, cães, gatos, outros animais ainda estão isolados, estão ali presos nas enchentes, precisando de alimento, precisando também de remédios. Então, a gente pede aí, quem puder, doe. Com um pouco de cada um, a gente já consegue fazer a diferença na vida dessas pessoas, né, Ana?